Olá, produtores! Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema de plantio pula pedra. Essa máquina aqui está montada tanto para milho quanto para soja, com um sistema de deposição do adubo por sulcador. Só que muito produtor às vezes pede, pô, minha área tem muita terra, muita pedra, muita laje, muito toco, às vezes algum obstáculo lá. Então eu quero mostrar um pouco as opções de regulagem que a gente tem com o sistema pula pedra. Por exemplo, existem três furações de inclinação e também de profundidade da regulagem. O disco de corte, ele vem cortando aqui palhada, enfim, tudo que estiver pela frente, abrindo, fazendo o início do plantio. Após, vem o sulcador. Esse sulcador, ele tem diversas regulagens. Aqui eu já deixei soltos os parafusos, mas para vocês verem a parte de regulagem. Se eu puxar para trás, ele tem duas furações aqui. Essas furações são justamente para deixar o sulcador mais reto ou mais inclinado. Essas furações sempre são compatíveis com a profundidade. Por exemplo, se eu quiser que o sulcador vá mais fundo, vou soltar o parafuso aqui também, eu simplesmente vou abaixar ele aqui. E novamente tem-se a regulagem, tanto mais curva quanto mais reta. Então, para cada solo tem esta opção. Aí, às vezes, o produtor diz, poxa, minha área tem muita pedra. Então, tem que ter a parte, tem que ter esse drible, né? O próprio disco, ele tem um jogo. Mas há a possibilidade, por exemplo, da gente regular aqui, vou tentar fazer uma regulagem máxima para a área difícil, que é o sulcador um pouco mais recolhido, mais inclinado. E aqui, se a gente tirar os parafusos do deslize, do esqui, do próprio sulcador, consegue se aproximar ele ao máximo. Então, claro, isso aqui tudo depois, com poucos minutos, ele é simples de regulagem. Vai apertar tudo novamente, mas você consegue uma regulagem bem fina do sulcador. Vou pegar os parafusos, apertar um pouco para vocês verem. Mas ele fica bem rente ao disco. E, ainda assim, fornece muita eficiência. Então, quando o obstáculo, o disco já está cortando uma profundidade maior. Então, a pedra não consegue pegar na ponta do sulcador. Então, você tem um acabamento muito bom. Esse é o sistema pula-pedra. Ele é muito eficiente. Hoje, para plantio de milho e soja, ele abre um sulco mais largo, dando mais segurança para a semente, que ela fique totalmente coberta por terra. Às vezes, o disco duplo, que pode ser instalado também, aqui atrás do disco de corte, ele vitrifica muito o sulco. Então, esse sistema é comprovado que ele dá uma germinação mais rápida à semente. E também gera mais resultados. Certo? Obrigado. 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 Obrigado.